Oi pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo de comprinhas que eu sei que vocês adoram e eu também adoro mostrar porque sempre tem uma pechinchinha boa que eu acho por aí e neste vídeo não podia ser diferente, gente, vocês vão adorar as pechinchas que eu achei e eu vou começar mostrando pra vocês as roupas que eu comprei, tá? A primeira peça que eu vou mostrar é esse shortinho jeans aqui da C&A eu tava super precisando de shortinho porque fez uns dias de calor aqui no Rio e todos os meus shorts de antes da gravidez estavam muito grandes, assim, folgados, sabe? Adorei essa lavagem aqui mais clarinha, adorei esses rasgadinhos e também gostei muito da bainha dele, gente porque parece ser desfiado, mas não é, tá vendo? Porque vários shorts que eu tive, assim, eles tinham a bainha totalmente desfiada e como eu lavo roupa na máquina, acabava que puxava um fiozinho e ia puxando, puxando quando eu via tava tudo, assim, meio despencado, sabe? Então esse daqui eu gostei muito, muito, ó, atrás ele é assim, normalzinho ele tem a cinturinha mais alta, então fica super bonitinho com cropped também e esse aqui, gente, eu acho que foi R$69,90 na C&A a faixa de preço hoje em dia de shorts na C&A tá mais ou menos essa então não tem como fugir disso, só se for uma promoção muito boa mas eu acho que super vale a pena, gente, porque eu amei esse short agora só uso ele, vocês acreditam? é aquela coisa que a gente compra, né? e usa até cansar com esse shortinho aqui tá sendo assim Outra peça da C&A foi esse cropped aqui, gente que eu achei muito, muito lindo eu adoro listras, né? Vocês sabem mas eu tenho muita coisa listrada preto e branco então acaba que fica sempre a mesma coisa quando eu vi esse cropped aqui listrado com essas cores que eu adoro eu pensei, não, gente, vou ter que levar porque ele é bem diferentinho, sabe? o tecido dele, ele é aquele cropped mais folgadinho então não fica aquela coisa justa dá pra usar com shortinho, dá pra usar com calça dá pra usar com sai, fica super bonitinho e muito mais arrumadinho do que aqueles cropped mais justinhos, né? também adorei esse detalhe de botões dele aqui achei bem diferente de todos os croppeds que eu já tenho achei que ele ficou um cropped bem arrumadinho mesmo, gente esse aqui custou R$59,90 na C&A e com certeza é uma peça que eu tô usando muito também agora vamos pras pechistas e vocês vão ficar de boca aberta assim como eu fiquei quando eu vi essas peças na C&A, gente umas coisas muito baratinhas e muito legais assim pro dia a dia a primeira peça que eu vou mostrar pra vocês é essa blusinha aqui, ó é uma baby lookzinha basiquinha, tá vendo? uma estampinha básica, ótima pro dia a dia mesmo e como eu falei, é da C&A e ela custou, gente R$5,99, vocês acreditam nisso? nem eu acreditei quando vi, gente mas, cara, muito barata acho que foi a roupa mais barata que eu já comprei até hoje na minha vida, sabe? e ela é bem bonitinha fica justinha, assim, sabe? pra usar em casa, pra usar com shortinho ela fica justinha, assim, ficou muito bonitinha gente, eu adorei R$100, né? Pô, fala sério, valeu muito a pena e o tamanho dela é PP, gente mas, assim, ficou perfeito, assim, no corpo não ficou nem sobrando, nem faltando, sabe? então, eu adorei, gente uma pechincha dessa não é todo dia que a gente encontra, né? não podia perder a oportunidade a outra pechincha da C&A, gente foi essa blusinha aqui, ó também, baby look basiquinha ótima pro dia a dia eu adoro, gente, blusinhas assim essa aqui eu ainda não usei, gente tá até com etiqueta ainda, ó e vocês vão ver o precinho dela R$12,99, gente de R$29,99 para R$12,99 eu amei, gente nem preciso falar, né? não só o preço, mas, assim o modelo de blusa, sabe? que eu uso no dia a dia então eu adoro essa daqui é tamanho P e ficou certinha em mim também estilo baby look mais larguinha eu adorei essa daqui, gente também é outra pechincha da C&A deixa eu levantar aqui um pouquinho pra vocês verem, ó essa daqui custou R$9,99 gente, ela é bem basiquinha tá vendo? não tem nada demais é uma baby look, ó que dá pra você usar no dia a dia normal, com shortinho e, gente por R$9,99, né? eu acho que tá ótimo eu tenho usado muito essas blusas essa daqui eu já usei umas 10 vezes essa daqui eu já usei demais também então, assim super valeu a pena essa aqui do Mickey que eu ainda não usei mas usarei em breve com certeza são peças que vocês vão ver muito aqui nas redes sociais no Facebook e Instagram não preciso nem falar pra vocês, né? agora eu vou contar pra vocês o segredo pra vocês acharem essas pechinchas na C&A pelo menos na C&A onde eu comprei na C&A da Praça São Espena, gente tem dois andares de loja no primeiro andar tem aquela parte feminina e tal no segundo andar, gente é onde tem lingerie, sapato e do lado dos caixas tem várias araras assim com muitas promoções você sobe lá no segundo piso e vê lá nessas araras de promoções você vai achar muita coisa barata no dia que eu fui tinha shortinha de R$29,90 tinha várias outras blusinhas assim de modelinho baby look por R$9,90 por R$19,90 por R$15,90 tinham vários preços assim pra você escolher eu só não comprei mais porque não tinha assim muita variedade de tamanho então se você mora perto passa sempre por ali é bom você ficar dando uma conferida assim toda semana, né? porque sempre chega coisa nova e aproveita as promoções, gente época de crise a gente tem que aproveitar tudo que pinta de promoção por aí, não é verdade? até hoje eu não acredito que eu gastei foi menos de R$30 pra comprar 3 blusinhas assim sabe? eu acho que eu nunca gastei tão pouco pra comprar 3 peças de roupa sabe? então valeu muito a pena agora tem os itens de maquiagem que eu vou mostrar pra vocês todo mês eu acabo comprando uma coisinha ou outra de maquiagem tem mês que é mais coisa tem mês que é menos mas sempre tem uma coisinha assim né? de beleza pra mostrar pra vocês o primeiro que eu vou mostrar pra vocês é esse corretivo aqui gente, Natura Aquarela eu cheguei a mostrar ele em um vlog pra vocês que eu tinha comprado recentemente e já usei ele umas 3 vezes ainda tá em fase de teste e eu logo conto pra vocês se eu gostei mesmo ou não, tá? tô usando ele agora eu achei que a cobertura dele assim é boa mas como eu falei ainda tá em fase de teste logo eu conto pra vocês se eu gostei muito ou se eu não gostei tá bom? ele eu paguei acho que R$26 ou R$21,90 uma coisa assim não tenho certeza não lembro ao certo mas foi mais ou menos nessa faixa R$20 e poucos reais aí finalmente consegui achar a base da Ruby Rose na verdade minha irmã achou pra mim lá no centro custou R$10 e a minha cor, gente é a L4 eu ainda não usei essa daqui tá fechadinha mas eu já usei a da minha irmã e a cobertura dela é realmente muito boa gente eu fiquei impressionada com a cobertura da bichinha viu? então se você puder investir numa base se você quiser investir numa base baratinha tente essa daqui da Ruby Rose que eu acho que você vai gostar a cobertura é muito boa e o precinho também nem se fala R$10 para uma base é um preço muito acessível outra coisa que eu tava super querendo já tenho tempo é esse rímel aqui da Eudora o Turbo 5.0 e a primeira vez que eu usei gente assim aquela coisa que você compra né e usa pra teste caraca deu muito volume nos meus cílios sabe deixo meus cílios muito separados tô usando ele agora e é a máscara que eu mais estou usando assim no momento eu gostei demais desse rímel gente é muito bom mesmo então o rímel é Eudora Soul Turbo 5.0 gente pode comprar que você vai gostar da Eudora eu também comprei alguns batons um deles é esse aqui gente da linha Eudora Soul Kiss Me que é uma linha que eu adoro os batons mate e esse aqui é o Nude Vitória tá vendo é esse aqui que eu tô usando já tava querendo ele há muito tempo mas ainda não tinha tido oportunidade de comprar e aí consegui comprar ele esse mês gente olha só a cor dele é muito bonita sabe é um nude assim que eu gosto é meio acinzentado meio puxado pro marrom ótimo pro dia a dia eu amei gente essa cor é muito muito bonita pra finalizar da Eudora eu comprei também dois batons da linha mate gente que é uma linha que assim eu tava muito afim de experimentar mas como eu tenho muito batom mate eu acabava deixando de lado sabe e eu fiquei pensando depois que ele chegou eu experimentei cara por que eu não comprei esse batom antes porque a fixação dele é muito boa gente eu amei a cor é muito boa ele seca deixa os lábios assim bem confortáveis sabe sem ser aquela coisa muito seca que incomoda então eu gostei muito da textura dele gente gostei da cor e eu super recomendo pra vocês porque é uma linha assim que é muito boa de verdade não é exagero parece exagero mas não é tá porque eu gostei muito aí eu me empolvo e vou falando pra vocês eu comprei duas cores desse batom mate líquido da Eudora uma das cores foi esse aqui gente esse rosinha nude elegante é um rosinha assim bem clarinho sabe eu acho que fica bom em qualquer tipo de pele porque ele fica um nude assim quase nada só aquela corzinha rosinha de boca sabe então combina com várias maquiagens que você faça dá pra você usar no dia a dia dá pra você usar à noite então é uma cor muito versátil se você estiver procurando uma corzinha assim você pode investir no nude elegante que fica uma cor bem legal gostei muito dela eu usei o nude elegante e assim eu tomei banho passei removedor e o batom ainda ficou lá eu achei incrível isso porque nenhum outro batom líquido mate que eu tinha usado tinha acontecido isso sabe então nossa eu fiquei impressionada muito legal mesmo a outra cor que eu comprei foi o marrom deluxe deluxe né acho que é essa pronúncia ele é da linha nova da Eudora Eudora Mate Fix especial esse aqui eu ainda não usei gente mas acredito que a qualidade seja a mesma assim que eu usar eu conto pra vocês tá mas assim marrom né gente tá super na moda é uma cor que eu tenho usado muito então com certeza vou usar bastante esse aqui também assim que eu usar eu coloco foto lá no instagram e mostro pra vocês tá bom gente as comprinhas foram essas tá espero que vocês tenham gostado e uma coisa que eu tenho pra falar pra vocês é que essa linha da Eudora esses batons o rímel vocês podem encontrar lá na make shop tá então eu vou deixar o endereço aqui embaixo pra vocês tem no instagram tem no facebook é só vocês entrarem em contato por lá e com um precinho bem legal também tá então vocês acessem lá em breve o site da make shop vai estar no ar mas por enquanto as vendas são só pelo instagram e facebook tá vocês podem entrar em contato comigo por lá que vocês vão conseguir esses itens aqui que são maravilhosos tá gente se vocês gostaram do vídeo dê aquele like aí não esqueça se inscreva no canal eu espero muito que vocês tenham gostado de ver um pouquinho das minhas comprinhas então gente até o próximo vídeo um beijo grande pra vocês e tchau 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 tchau